O arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, abençoou a nova sede da região episcopal Nossa Senhora da Piedade durante a Assembleia do Clero da região. A região episcopal Nossa Senhora da Piedade, a Renspe, está de casa nova. A inauguração da sede no bairro Concórdia aconteceu com a celebração de bênção presidida por Dom Valmor. Essa nova sede da região episcopal Nossa Senhora da Piedade é muito importante, importante como lugar, como referência e como consolidação de um caminho, que é a identidade própria que nós procuramos promover de cada região. A Arquidiocese de Belo Horizonte é ampla, complexa, extensa e é muito importante valorizar cada região episcopal. Por isso, esse passo, ele significa exatamente essa consolidação. Portanto, para crescermos na sinodalidade, comunhão, participação e missão. Nós damos graças a Deus por isso. A nova sede tem cinco andares, sendo que três já foram entregues. Cada andar tem 340 metros quadrados. O novo espaço conta com terraço, auditório, refeitório e salas para o vigário episcopal, bispo referencial, agentes de pastoral e conselho presbiterial. A nova sede da Cúria Regional é a casa que acolhe todos os padres, diáconos, leigos e leigas da nossa região e aqui será um espaço de formação. Ou seja, a nossa sede será um polo de irradiação missionária, pastoral e evangelizadora. É uma grande conquista. E tudo isso devemos ao espírito empreendedor do nosso arcibispo, Dom Valmor, o apoio incondicional dos padres da nossa região episcopal, porque todas as paróquias estão se envolvendo no processo de revitalização desse espaço, que estava em desuso e agora se torna a casa da ação pastoral nesta região dedicada à Nossa Senhora da Piedade. O espaço, ele exatamente foi construído fruto de muitas mãos, da colaboração das paróquias, da mitra arquidiocesana de Belo Horizonte, no empenho de um projeto também estudado, com muito cuidado, para que a gente possa ter aqui local físico para atender as demandas pastorais da nossa região episcopal. É uma alegria poder ver a generosidade desse espaço, as opções, as alternativas que nos possibilitam tantos projetos serem realizados. Então, quando eu vejo um espaço desse, eu vejo projetos acontecendo, espaços de encontros, reuniões, celebrações, formação. Então, é uma riqueza muito grande que vai se expandir com certeza nos próximos anos na missão da arquidiocese nesta região. Já na inauguração da nova sede, foi realizada também a Assembleia Regional do Clero. Um dos temas tratados foi a sinodalidade na igreja e na vida do presbítero. Nós estamos vivendo o sínodo para os bispos sobre a sinodalidade na igreja. E toda a nossa arquidiocese, como a igreja no mundo inteiro, estamos empenhados para viver a sinodalidade. Isso significa, portanto, nos fortalecer numa participação maior e fazer crescer a pertença nossa como povo de Deus para darmos conta de modo adequado da nossa missão.